Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo de mandioca super tradicional, daqueles que fica baixinho e bem cremoso. Mandioca, aipim ou macaxeira. Cada região tem um jeito diferente de chamar essa raiz. Deixa aqui embaixo pra mim como é que você chama aí na sua cidade. E olha só, além de ser uma receita bem rápida, feita no liquidificador, esse bolo não leva farinha de trigo. Eu sei que muita gente vai gostar. Então antes de começar, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, deixa seu joinha e clica no sininho. E pra fazer essa receita você vai precisar de... 1 kg de mandioca crua ralada, 2 xícaras e meia de chá de açúcar, 100 gramas de coco em flocos, 200 ml de leite de coco, 4 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 xícara de chá de leite, 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolos. No liquidificador, a gente vai colocar os ovos, o leite, o leite de coco, a mandioca ralada, e em seguida a gente vai bater tudo por 2 minutinhos ou até misturar bem. Em seguida adicione a manteiga ou a margarina, o açúcar, e bata por mais 2 minutinhos. Se o seu liquidificador for pequeno, você pode fazer apenas metade da receita, tá bom? Em seguida a gente vai transferir essa mistura para uma travessa. Adicione o coco em flocos e misture bem. Acrescente uma pitadinha de sal e misture mais um pouquinho. Agora a gente vai adicionar o fermento e mexer delicadamente até agregar bem na massa. Transfira essa mistura para uma forma untada e enfarinhada. Em seguida a gente vai levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 50 minutinhos ou até dourar. E tá pronto o nosso bolo, gente! Agora é só cortar e servir. Fica uma delícia! Super cremoso! E aí, gostou dessa receitinha? Quer ver outras receitas com mandioca aqui no nosso canal? Deixa aqui embaixo para mim que eu vou fazer, tá bom? Não esquece de se inscrever, que isso ajuda bastante a gente. Não esquece de baixar nosso aplicativo. Tem um monte de receitinha gostosa lá, tá? E também, pessoal, manda esse vídeo lá no grupo da família. Manda para todo mundo!